Olá meninas e meninas do YouTube, tenham uma boa tarde, espero que você esteja todo mundo bem, eu estou bem graças a Deus e vim aqui gravar um vídeo para vocês mostrando as minhas orquídeas, né? Essa daqui é uma que está nesse tronco aqui e está dando broto novo e esse broto aqui está todo manchado de pintinha, não sei que pintinhas são essas se é algum bicho, não sei o que é, se você souber aí deixe no comentário que eu vou ficar muito grata, mas elas estão colocando bastante broto novo, olha esse, que lindo Olha, que maravilha, e veio essa aqui com pintinhas, olha essa que lindinha, como que ela é miudinha, pequenininha, delicadinha, olha os bulbinhos dela como é pequenininho E ela é uma gracinha, eu tenho ela tem um ano, ainda não me deu flor, não sei que qual é a flor dela, né? Estou na expectativa de qualquer hora ela me dar a flor, né? Mas até aqui nada Tenho essas aqui também no tronco, que também está feinha, essa outra aqui, essa aqui está um pouquinho bonitinha Está com, está vendo um brotinho Essa aqui também está linda aqui, está até com raiz, está com broto novo, linda E eu quero mostrar para vocês outras aqui, essa catleia aqui, que eu não sabia o que fazer com ela, que ela estava morrendo Eu tenho duas catleias que eu estava até querendo desistir delas, porque eu não sabia o que fazer com elas E essa daqui eu pus aqui, tem uma semana que eu coloquei ela dentro dessa vasilhinha aqui dentro roxa E coloquei nessa grandona, e agora ela está buficando raiz Buficando, né? Que fala, eu acho E eu estou muito feliz por ela estar assim linda, cheia de raiz Olha, olha só Nossa, fiquei muito contente quando eu vi ela assim, porque as orquídeas, elas só vão para frente se tiver raiz Se não tiver raiz, elas não vão para frente, não dá broto, né? E não floresce, porque essa aqui está com essa espátula aqui tem um monte de tempo, quase um ano E não, nada até agora, porque também ela estava sem uma raiz E eu acredito que agora ela vai para frente, né? Falta também comprar adubo, adubo para elas Eu vou ver se eu compro agora, o mês que vem, para me colocar adubo nelas Já tem um tempo que eu não ponho adubo, né? Então, eu estou muito feliz Essa outra aqui também ainda está com floração, que eu mostrei no vídeo anterior Aí ela deu três artes, eu já cortei, deu os bulbo, ó, e só tem essa arte Essa outra aqui também, que ainda está com floração E ainda tem duas artes para abrir, ó Botões, olha só São botões, olha Para se abrir Linda Muito linda ela Tem outra aqui que eu quero mostrar para vocês Essa daqui Que é linda Eu acho que ela vai me dar também Flores, né? Eu estou em dúvida se é uma flor Se é flores Ou se é uma raiz Olha só Aqui em cima Eu não sei se é uma raiz ou se é arte florais Mas se for arte florais Eu quero compartilhar com vocês E se for raiz também eu falo para vocês Porque ela está vendo essa raiz aqui embaixo E essa aqui Mas eu acredito que é uma arte florais Então vamos ficar na torcida aí, né? Se for uma arte florais E quero mostrar para vocês essa catleia aqui Como que ela está linda Deu esse outro brotinho aqui Estou muito feliz por ela Que eu também achei que eu ia perder Mas ela está linda, cheia de raiz Essa outra também Que eu também achei que ia perder Eu já perdi muitas Orquídeas Para não saber cuidar, cultivar E estou aprendendo aos poucos Quem estiver aí começando Cultivar orquídea Não desista Não só as orquídeas Todas as plantas que Que são difíceis de cultivar Delicadas A gente tem que ter o jeito de cuidar Aprender com elas Porque eu já perdi muitas plantas Principalmente as orquídeas Que elas são difíceis de cultivar Muitas pessoas acham que não é Mas eu mesmo acho Na minha experiência Que elas são difíceis de cultivar Porque as orquídeas Só vai para frente Se você Se ela tiver a raiz Sem raiz elas morrem Então é difícil cultivar orquídea Mas você tem que ter paciência E saber esperar E cuidar com amor e carinho Elas que elas vão para frente Mas é isso aí Quem gostar de plantas Que nem eu Sou apaixonada Não devemos perder a esperança Nem o desejo de cuidar delas Porque são difíceis de cuidar Nessa tem que ter amor Para cuidar Aqui ó Perdi muita dessas aqui A falha novas Só tem agora duas Porque eu não sabia cuidar Delas E perdi muitas Uma foi dessa Que é as mais difíceis É igual as violeta Difícil muito de cultivar Essa aqui está saindo Folha nova Está saindo aqui Um botãozinho Não sei se é uma arte florais Eu creio que é também Uma arte florais Né? Mas Vou dar um zoom para vocês Aqui no meu orquidário Pequenininho Mas É aconchegante Eu amo esse cantinho aqui E quero mostrar para vocês A minha Sherry Baby Que é conhecida como chocolate Ela tem dois meses Que me deu arte florais E sai o quarto arte Só vingou duas E agora Ela deu Um broto novo E agora está saindo Um arte florais De novo Deixa eu tentar Ver se eu mostro para vocês Olha A minha arte florais Como que já está grande Olha só Está vendo? E os amores Então é isso Que eu queria mostrar para vocês Desde já Eu quero pedir para vocês Que são inscritos Deixe o seu like Deixe o seu joinha aí Peça para os seus amigos Enviem Conhecer meu canal Quem foi inscrito no meu canal Para que meu canal Venha a crescer mais E que não for inscrito Se inscreva Deixe o seu like Quando eu postar vídeo Vocês vão ver aí Né? As minhas plantas Minhas orquídeas E eu quero mostrar para vocês O desenvolvimento As artes florais delas A raiz O broto Para vocês Tá bom? Então é isso Beijos Fica todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau